Como eu disse há pouco, agora o movimento está normal aqui nesse cruzamento, mas todas as pessoas que passam por aqui param para comentar o acidente, para falar do que aconteceu, o que quebrou a rotina hoje pela manhã aqui na capital. Eu vou conversar agora com o comerciante. A loja dele fica ali do outro lado da rua, também na esquina, e ele fala de uma outra situação complicada aqui, porque embora os acidentes não sejam tão frequentes, não é, Juan? Há um problema aqui que é frequente? Há um problema frequente que é para atravessar o pedestre, principalmente idosos, crianças, pessoas com impedimento físico, porque nós há três anos solicitamos da prefeitura o semáforo pedestre dos dois lados, que não tem. Furar sinal também, porque um dos ônibus teria furado sinal. Furar sinal é o mais normal nesse cruzamento. Furar sinal, ter ratidas, né, sempre acontece. E o que acontece cada tempo é um atropelamento de pedestre. Da última vez, há três anos, já que solicitamos da prefeitura, uma idosa foi atropelada por um táxi, e eles falaram que não estão colocando o semáforo pedestre para não atrasar o tráfego. Preferem não atrasar o tráfego, mas querem mandar o idoso ou alguém no cemitério deixar em cadeira de rodas, né? Sim.